Um senhor de 73 anos plantou sozinho mais de 40 mil árvores. Ele mostrou o poder do indivíduo e, sem querer, escancarou a incompetência do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O administrador aposentado Hélio da Silva, de 73 anos, tem como seu hobby plantar árvores. Nos últimos 21 anos, ele já plantou 41 mil árvores, de 170 espécies. Ele planta as árvores na cidade de São Paulo, onde vive, principalmente no Parque Linear Ticuatira. Em 2003, Hélio começou a plantar árvores nativas da Mata Atlântica, na beira do córrego Ticuatira. Na época, era uma área degradada e subutilizada. Em 2008, ela foi transformada em parque pela prefeitura e hoje é um dos maiores parques lineares do mundo, com 3,2 quilômetros de extensão. Hélio anota o avanço das árvores em um diário e sabe a espécie e o ano de nascimento da maioria delas. Como ele diz, árvore é como um filho. Sua meta é ser pai de pelo menos 50 mil árvores. No começo, a área era abandonada e cheia de lixo. Também funcionava uma pequena cracolândia na região. Apesar da insegurança, o senhor começou a plantar árvores. O primeiro plantou 200 mudas, mas teve a triste surpresa de vê-las destruídas. Mas não se abateu e decidiu plantar mais 400 mudas, levando 4 meses para terminar. Novamente, de forma decepcionante, todas as árvores foram destruídas. Hélio se sentiu desafiado e falou Ah é? Agora vou plantar 5 mil árvores. Dito e feito, no ano de 2008, o senhor já tinha plantado 5 mil árvores, e desta vez não tiveram a coragem de destruí-las. Algumas pessoas viram sua atitude e ajudaram a plantar algumas mudas, mas a grande maioria ele plantava sozinho. Hélio planta de 1.800 a 2.000 mudas por ano. Faltam 9 mil para ele chegar na meta de 50 mil, o que ele deve conseguir em cerca de 5 anos. O aposentado já teve que operar os dois ombros por causa do esforço exigido pelo plantio. Mas ele encara isso como um percalço natural de sua tarefa. Além disso, só no ano passado ele gastou cerca de 41 mil reais com a atividade, considerando compra de mudas, combustível e pedágio para ir aos viveiros. Hélio já recebeu diversos depoimentos de pessoas de idade, dizendo que viviam deprimidas pois não saíam de casa. A região era perigosa, com muitos assaltos, mas o parque trouxe segurança, banheiros, aparelhos de ginástica e pista de caminhada. As pessoas começaram a sair e fazer amizade entre elas, ganhando de volta as suas vidas. Esta emocionante e inspiradora história tem muito o que nos ensinar. Este é o poder do indivíduo de realizar grandes feitos. Ele nasce de um sonho e de uma vocação. Isso também é empreendedorismo. Empreender não é somente abrir um negócio para ganhar dinheiro, mas liderar alguma ação, se arriscar em busca de alcançar a realização. Hélio se arriscou a ir a um lugar perigoso e a fazer esforço físico mesmo na terceira idade. Gastou suas economias sem saber se a tentativa teria sucesso. Mas ele persistiu e conseguiu trazer uma melhoria de vida para si e também para muitas outras pessoas. Em oposição ao empreendedorismo e à força do indivíduo, está o planejamento central. As pessoas acreditam que burocratas tomando decisões vão resolver os problemas da sociedade. Mas não é assim que projetos têm sucesso. Os políticos pensam que é só investir em algo que automaticamente dará frutos. Ledo engano. Dinheiro sozinho não faz nada. É preciso alguém com um sonho e uma motivação intrínseca para alcançar os objetivos. E que seus esforços estejam em prol da satisfação humana e suas demandas. Para demonstrar esse ponto, podemos analisar o projeto de reflorestamento da própria Prefeitura de São Paulo. Segundo seu site, o projeto de reflorestamento da cidade usa drones, monitoramento por satélites e técnicas inovadoras de plantio. O projeto foi iniciado em 2023 e gastou 908 mil reais somente em três áreas afetadas por temporais no ano passado. Até agora, foram recuperados 2,1 hectares. Agora vamos fazer algumas contas. Um hectare de floresta tem mais ou menos 1.500 árvores. Se a Prefeitura recuperou 2,1 hectares, significa que ela plantou pouco mais de 3 mil árvores. Como que pode, em um ano, um senhor aposentado sozinho com 40 mil reais plantar 2 mil árvores, enquanto que um programa de 900 mil reais com drones, satélites e o escambau só conseguiu plantar 3 mil? É assim que funciona tudo no governo. Muito dinheiro gasto, muita publicidade, mas pouco resultado. Políticos não são empreendedores com o sonho de resolverem problemas de verdade. Eles são pessoas buscando sucesso na carreira política, fazendo o necessário para sua reeleição. Na maioria das vezes, a reeleição não é definida pela capacidade de resolver problemas, mas por quem faz a melhor propaganda. Se o governo prestasse para alguma coisa, não teria deixado a margem do córrego tico-a-tira ficar abandonada em primeiro lugar. Sorte que temos pessoas como Hélio, que revigorou a região, facilitando o trabalho da Prefeitura para que finalmente transformasse a área em parque e levasse algum cuidado para lá. Se queremos que problemas sejam resolvidos na sociedade, é preciso deixar que as pessoas empreendam. Garantir que elas possam atuar da forma que quiserem em suas propriedades privadas. Tirar regulações, licenças ambientais, restrições de construção ou qualquer coisa que atrapalhe o indivíduo de realizar seus projetos. O Estado precisa sair da frente de quem quer melhorar a própria vida e a de outras pessoas. O planejamento central é um projeto falido. A solução de problemas está na mão do empreendedor, seja buscando lucro ou somente a realização pessoal. Hélio tratou o espaço público como se fosse privado. Simplesmente atuou na região da forma que achava correto. Por acaso, a Prefeitura apoiou seu esforço e oficializou a região como um parque. Mas poderia não ter sido assim. Os políticos têm o poder da canetada e podem decidir como os espaços públicos serão usados. Aliás, geralmente os espaços públicos são usados muito mal. A tendência é que sejam mal cuidados e em pouco tempo fique tudo degradado. O conceito do espaço público é errôneo, pois se cria a ilusão de que todos os cidadãos são donos da região. Mas na verdade, só o governo é. Somos ensinados que o governo também é do povo. Mas obviamente isso é loró. O governo não é o povo e nem representa o povo. O governo é um pessoal que manda na nossa vida e somos obrigados a aceitar. No máximo, podemos votar no menos pior e torcer para a pessoa entrar. Ao contrário de um serviço privado, não podemos cancelar o serviço e contratar um concorrente. E o contrário é verdade. No Brasil, infelizmente, nossos imóveis são do governo, pois somos obrigados a pagar imposto sobre propriedade para continuar tendo direito de uso. Se os políticos se preocupassem com a natureza, a Amazônia não estaria tendo recorde de queimadas nesse momento. Em pleno governo do amor, a floresta registrou 63 mil focos de incêndio desde janeiro até agora. O número é o maior desde 2014 e ainda pode aumentar. Da mesma forma que os cracudos se apropriaram da área pública na cidade de São Paulo, os grileiros se apropriam da floresta pública na Amazônia. Não é nenhuma surpresa que aproveitadores tomem conta dos espaços públicos que ninguém olha de verdade. Quando uma área é privada, a situação é totalmente diferente. Já que o maior interesse do dono de uma propriedade é manter o valor dela. Percebe-se então que a esquerda política adora dizer que defende o meio ambiente, mas na prática só prejudica ao ser contra a privatização. Ela acha que problemas são resolvidos quando chama os empresários de malvadões e transfere a responsabilidade para os órgãos governamentais, que na verdade são pra lá de corruptos. Ela acha que políticas públicas vão trazer soluções para alguma coisa. Basta jogar mais dinheiro e falar que está havendo investimentos. Na prática, vemos que tudo na mão do governo apodrece. Se o governo tivesse um deserto, faltaria até areia. Enquanto o que está na iniciativa privada, possuído por indivíduos empreendedores e sujeito às dinâmicas competitivas do mercado, tende a prosperar com o tempo. Se quiser entender mais como a privatização e as ideias libertárias estão mais alinhadas com a preservação do meio ambiente e como qualquer planejamento central feito por governo só piora as coisas, deixamos como recomendação o livro O Ambientalista Libertário, uma visão anarco-capitalista da conservação ambiental. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Lona Chons, revisado por o historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!